Música No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Anápolis realizou solenidade para homenagear a Napolinas com a medalha Dulce de Faria. A honraria foi realizada no Teatro São Francisco na noite de quinta-feira, 24 de março. A medalha Dulce de Faria foi criada em 2011 pela ex-vereadora doutora Gina Troncone. Este ano são 27 mulheres de diversos segmentos da cidade homenageadas, representando todas as mulheres anapolinas. A homenagem foi realizada após dois anos de suspensão por conta da pandemia. O presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro, conduziu a cerimônia. Leandro destacou a força da mulher para a mudança na sociedade. É importante reconhecer a importância das mulheres entre nós. Esse mês de março é o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Essa comenda Dulce de Faria é em reconhecimento aos trabalhos prestados, relevantes serviços das mulheres em nossa comunidade, em nossa sociedade. Estou muito feliz pelo retorno das comendas, dos eventos do Legislativo Napolino, mas feliz pela data de hoje de estar homenageando grandes mulheres do nosso cotidiano, do nosso meio que sempre faz e continuarão fazendo para que a nossa cidade continue sendo a cidade mais linda de se viver. Pela primeira vez na história, a Câmara de Anápolis conta com cinco mulheres na cadeira do Poder Legislativo. A vereadora Andréa Rezende contou como é representar as mulheres na política anapolina. Hoje é um dia de festa, de comemoração e para mim de grande alegria. Representar as mulheres no Legislativo, representar uma sociedade que carece de representação e de luta pelo direito das mulheres. Essa comenda homenageia as mulheres com papel de destaque na sociedade. Uma sociedade que na maioria das vezes exclui a mulher, que a mulher tem dificuldade de se reafirmar, de somar todas as suas atividades. Hoje é dia de comemoração para que a gente continue lutando pelos direitos de todas as mulheres. As vereadoras Thais Souza e doutora Trícia Barreto falaram sobre os desafios que as mulheres encontram na política. Com certeza é um grande desafio, infelizmente é um mundo machista. Hoje nós somos 52% do eleitorado brasileiro, mas a representatividade da mulher ainda se faz muito pequena na política. Então realmente é um mundo machista, a gente não pode negar. E é um desafio a cada dia superar, estar trabalhando, estar conquistando, mas com certeza é muito gratificante. E o mês das mulheres é um mês para a gente reforçar a nossa luta e nossos direitos. Nós enfrentamos alguns desafios no dia a dia. Essa última eleição foi um marco, porque representamos a cidade muito bem. Somos cinco mulheres, mas mesmo assim a maioria é masculina. Existe uma diferenciação ainda muito grande. Nós lutamos a cada dia para marcar o nosso espaço. A exposição é muita, a cobrança é muita. E a cada dia que passa, a cada vitória conquistada, é uma vitória para a gente e merece realmente que a gente comemore. O poder executivo foi representado pela secretária de Educação, Erisânia Freitas. A juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães discursou em nome de todas as mulheres. As homenageadas falaram da sensação de receber o reconhecimento da Câmara com a medalha Dulce de Faria. É sempre uma alegria entender que na nossa cidade existe uma Câmara que consegue enxergar na sua comunidade pessoas a serem homenageadas. É sempre bom a gente entender que nós não estamos aqui só como nós. Somos as mulheres de Anápolis homenageadas. É muito bom também a gente entender que a nossa luta diária, a nossa guerra em fazer com que as nossas famílias se unam, com que o nosso trabalho seja produtivo, com que a nossa ética seja escutada, possa ser homenageado num dia de festas. Eu fiquei lisonjeada, feliz pela oportunidade de representar a mulher anapolina e ainda mais receber a medalha Dulce de Faria. E diante disso, até representar as mulheres da Polícia Civil que fazem a diferença em Anápolis também, as mulheres policiais. E é uma responsabilidade muito grande. E foi, e eu recebi com grande alegria. Eu estou muito feliz em poder representar as mulheres anapolinas, né? Essas mulheres guerreiras, essas mulheres trabalhadoras, lutadoras, que se tornam um esteio da família, né? Então, pra mim é uma honra poder estar aqui representando a todas. É gratidão, né? Sou, assim, extremamente grata ao Marcos e a todas as pessoas que me indicaram, né? Então, eu fico muito feliz por isso. Música 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 Música